Boa noite meus amigos, muito, muito boa noite, só seria uma noite melhor se eu estivesse com vocês, boa, boa noite, boa, boa noite. Essa descida, né? Entendi. Ah, meu garoto, muito obrigado. Baita ajuda, Maitizera. É o Maitizera, oba, é o Maitizera, oba, é o Maitizera, oba. Não, não, não quero não, não quero não. Não, tô no meio do negócio, depois eu pego. Não, depois, depois, eu tô no meio da corrida. Obrigado, Maitizera. Muito obrigado, meu amigo. Mãe querendo que eu coma os negócios agora. Bem de comer, depois eu como. Tô concentrado, tô concentrado. Tá certo aqui o Relative, pra gente ver certinho na hora da corrida? Posições? Acho que tá certo. Aqui também, será que dá? A maioria é quarta marcha, né? Só essa aqui, última, eu acho que é a terceira. Verde, verde, verde. Ok, vai abrir a primeira volta cronometrada agora. Aprender essa aqui também. Começando. Perfeita. Perfeita. Perfeita, essa coisa. Aqui também, tem que ser segunda. Vamos descer, vamos descer, meu amigo. Sabe o negócio que eu tô vendo na Twitch, que tá dando muito errado pra mim? As notificações quase não chegam pra galera. Perfeita? Ah, entendi, TH. Não precisa nem frear, né? A não ser curva de baixo. É só tirar o pé, burro. Esqueci. Olhou o meu agira falando. Enfim, as notificações não chegam pra todo mundo, mano. É só. Quer dizer, só mais uma? Não, não, não. Tem que nem pisar muito no freio. Tem que ser desfavado. Hum. Não posso largar lá atrás, não tem problema, não. Peraí lá pra frente, mas eu tô aprendendo, né? Mas eu gosto de carro traseiro, mano. Muito melhor agora. Impressionante. Vamos na escolinha para pilotos. Escolinha de Cedras. Inclusive, rapaziada, eu criei uma equipe no iRacing. Vou invitar vocês. Tem que me adicionar lá, não. Por favor. Perfeito, garoto. Cadê os outros pilotos aparecendo? Relativo. Beleza. Bandeira quadriculada. Acabou. Pode vir pro bota. Vambora. Seja o que Deus quiser, preparem os clipes. Bandeira verde. Vambora. Na direita. Ok, tá liberado. Tem carro na direita. Beleza. Limpo na direita. Bora. Prepara o clipe. Tá só começando a vida do Favizão no iRacing. Segunda corrida, hein? Não sei que eu chegue, né? Tem um carro lento na esquerda. Eu me desculpe, meu. Eu me desculpe. Não interessa. Brasil 1, 2. Brasil 1, 2. A dobradinha brasileira. O máximo é o líder. Vamos lá. Ok, você tá em segundo. E vamos. Eu nem sei quantas voltas faltam. Tenho ideia. Só tô indo. Brasil 1, 2. Ah, lap 2. Lap 2. Quantas voltas são? Não sei. Só tô correndo. Essas são meus engenheiros aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara tá vindo rápido. Ainda preciso vencer mais essa pista, mas eu nunca treinei nela. Asegura. Tem carro na direita. Ainda aí, mantém a toalhinha. Limpo. Tem carro na direita. Limpo. Segura aí, Marcelo. Vai, filho, vai. Tem carro na sua esquerda. Limpo. Pronto, Tiff, ótimo. Entendi. Pode ir embora. Sorry, Renny. Sorry, mate. Quero ver o traçado que o cara faz. Aproveitar. Quero ficar no pódio, mano. Tem carro na sua esquerda. Ainda aí. Ainda aí. Beleza. Limpo na esquerda. Na esquerda. Liga limpa. Mantém a direita. Mantenha a direita. Liberando na esquerda. Tem carro na sua esquerda. Limpo. Ela fala pra todo mundo, galerinha. O bagulho tá louco aqui. Brasil 1 e 3, hein. Segunda corridinha aqui. Não conheço a pista, mas tá muito divertido. Corrida de skip. Eu confio, hein, Marcelo. Eu confio, hein. Tamo junto. Esse Saulo corre pra caralho. Ele simplesmente botou dois segundos em cima de todo mundo. Até os gringos ficaram loucos. Corre pra caralho, maluco. Vou fazer bem agora. Eu só não acredito. Eu não acredito. Nossa. Fudeu minha corrida. Sério. O líder tá entrando no box agora. Aí é osso. Caralho. Faltavam duas voltas. Cara, rodou na minha frente. Sabe aí que isso aconteceu, né. Pega aí o primeiro lugar, Marcelo. É tua, mano. É tua. Olha a resposta. É louco. Segunda corrida, pô. Calma. Duas voltas só. Tô ouvindo meu carro, tá ficando melhor. O cara vai errar, velho. O cara vai errar, velho. Não é possível. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. É agora. Você voltou para o segundo. Diminuiu essa diferença. Vou botar a pressão nele. Foi um pouco lá fora. Ele foi bem. Foi bem. O próximo é o líder. Vamos lá. E eu quase tive um zero. Desculpa, o carro. Foi um bom spin. É, eu acho que eu poderia ter perdido, mas... Esse carro é tão difícil. É, é... 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 Um segundo, você sentiu que você foi bem. E no próximo segundo, você... Foi na sua hora. Calma a boca aí, pô. E o outro não fala. Só com o engenheiro, e olha lá. Tá ótimo, Jó. Bandeira branca, só mais uma pro final. Nossa, 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 nossa. Nossa. Eu já tô feliz de estar em segundo, mano. Ainda tem mais ou menos cinco voltas de combustível sobre... Pô, retardatário na frente dele. Esse retardatário que bateu no nosso amigo, pô. Desaparei ele um pouquinho só. Tem um carro lento na esquerda. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Vai fazer de pé embaixo que não, tudo. Tirar um pouquinho. Vou, tem que virar um pouco mais, né? Posso fechar muito, né? Nossa. Parabéns pro cara. Largamos em quinto. Chegamos aí, em segundo. Eu tô muito feliz. Bandeirada. Excelente. Pilotou muito. Parabéns. Valeu, Buto. Péssima data. E aí E aí